Estou começando um vlog do nada, Cris. O público tá pedindo, o Brasil quer um vlog no glamping. Só que ninguém perguntou se eu quero. E aí? E aí? Vlog do nada. É verdade, aqui é um bom lugar pro vlog. Um ótimo lugar. Gente, vocês precisam vir conhecer aqui, vou começar agora. Vamos tá divulgando aqui porque, ó, o bagulho é legal. Nesse look eu vou mostrar o ofuro pra vocês. Vamos mostrar o ofuro. Um lindo balanço, tá? Temos um balanço, a gente mostra amanhã de dia. Não vou fazer agora. É, você vai cair ali e ninguém vai te achar. Aqui em cima pra tirar foto. Ó, pra quem gosta de dar close no Insta, temos... Uma coisa mais fofa, assim. E aqui temos uma banheirona onde a gente tava cozinhando. Isso, fizemos a janta agora. Gente, estamos indo jantar. E aí é legal, é legal, mostra. Né? Né, o baladinho dentro do ofuro. E aqui temos uma rede também. Olha só. Amanhã de dia eu mostro melhor. Agora estamos indo jantar. Muito desafiadora. Eu me sentia, tipo assim, no meu limite em tudo. Bom, agora o BBB começou. Tchiii! Olha que saladão, gente. Vocês estão de parabéns. Saladão da Marifete, aqui o estrogonofe, estrogonofe, estrogonofe. Arrozinho. Que delícias e arrozão. E saladão da Marifete. Tudo isso no glamping você consegue ter essa impressão. Milhões. Agora que perde a noção, escreve igual como no buffet. Gente, vocês acham que glamping é só glam? Não, tem camping. Você, a galera, faz a comida e a gente faz o que? A gente lava depois. Exatamente. Oh my God! Oh my God, we got the glam! Aqui a gente tem os dogos. Dogo one. Dogo two. Esse é o Rick. E essa é a Ju. E a Ju lavando uma loçona. I'm the one to go. É missão aqui, galera. Aí só um toma mani. Gente, essa é a nossa casa. Casa amarela. Cama. Já tá tudo escuro aqui. Tendo um festão na casa do vizinho, gente. O barulho. Ah, que tá muito louco! Gente, tem rabão, mas deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Bom dia. Bom dia. Galera. Oi. Ovinho. Ó, você tá querendo ver o que tem aqui. Ó, ó. Calma, gente. Galera. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha que folga. Olha que folga esse dog. Olha aqui. Ele era ótimo com o nome. Ele falou que o nome dele vai ser Turbo. Caramba. Aí ficou Turbo. E ele era, tipo, o cachorro. De jeito. Meu, o cachorro... Ei, ei. O cachorro não parava, tipo... Isso é terrível. Maria. Eu. Você tem algum elástico? Sobrando. Eu acho que eu tenho só piranha. Isso é uma grande máscara da lupa. Ô, Cris, mas se eu achar, pode ser que eu tenha no meu carro. E aí, gente. Acordamos sete da manhã. Fizemos um big de um café da manhã. Tamo ajeitando as coisas pra sair. A gente ia fazer um rafting. Eu nem introduzi, nem mostrei que eu cortei o cabelo. Comecei a gravar ontem à noite. E aí? Tiremos um contrato. Ih, não sei o meu tipo de sanguínea. Nem eu. Eu acho que é só o que eu tinha. Todo mundo. Hoje vamos fazer muitas aventuras. Rápido. Rápido, gente. Olha esse lugar, no meio de São Paulo. E a Maria vai fazer tironeza. No meio de São Paulo, não. Perto de São Paulo. No meio, lá do Máspio. Gente, fica, tipo, uma hora de São Paulo. 50 minutos. O lugar que a gente tá chama Rio Abaixo. Rio Abaixo. E aqui é Juquitiba. Ai, galera. Vai ter um treinamento pré-rafting. E é isso. Animados, hein? Só não quero afogar. Não sei nadar. Vou estar de colete. Vou estar protegida. Mas também não sei não engolir água. Então essa é uma questão pra mim. Mas o bom é que a água hidrata, né? Se engolir bastante água, vai estar bem hidratada. Helicóptero, helicóptero. Vai rolar uma competição, a gente vai ganhar. Fica me podando. Ainda bem que não tá chovendo, né? Agora você remou assim. A canoa virou. Vamos deixar ela virar. Eu cobro no Rio, né? Tem você, cobrão. Eu cobro nichos que não soube, né? E aí, Mar, como é que é? Então vamos lá. Remar da frente. O que vai acontecer? Agora uma foto mais radical, então. Mais selvagem. Espera aí, rapidinho. Falamos de comer. Como você está se sentindo, Mari? Exausta, mas foi incrível. Gente, foi demais. Vocês precisam vir aqui. Passeio. Gostou, Cris? Muito. Todas queimadas. Aventureiras. Gostou? Não, é uma experiência que você não sabe que você precisa ter até você ter. Você fala, nossa, eu sempre precisei disso. Verdade. Não, eu comando ali. Não, eu comando ali. É, você que ensinou, né? A gente tirou um cochilo no mato aqui. Daí, agora... Ui, um monte de bicho. Daí, agora, vamos esperar Mário, Vinícius e o Rick, que ele foi, descerem o Esquibunda. Esquibunda. Eles acabaram de descer dali, caíram na água. Deve estar super escorregadio, porque está molhado. E a gente abortou a missão. Tá indo longo. Fala de novo que eu não gravei. Fala de novo, eu não gravei. Fala de novo que eu não gravei. Ai, não gravou de novo. Acabou de dar 10 horas da noite. Deixei minha amiga Cris em Budas Arts. A Mari foi embora. E o Viní está indo embora para Guarulhos. Todo mundo exausto, morto. Acabei de me arrumar. Estou indo tomar um brunch com as minhas amigas. Minha amiga Cris e minha amiga Canoste, diretamente da Europa. Estou indo de Uber. Faz mil e ano que eu não ando de Uber. Gente, essa está bem amassada, né? Mas eu estou indo, porque eu vou pegar um Mini Cooper da Turbi. Eu acho essa sandália linda. Essa, tipo, não é sandália, né? Enfim. Assim, eu acho ela linda, mas depois eu não acho. Ai, acho ela legal, depois eu não acho. Tenho um problema com o pé. Não gosto de sair com o pé aparente. Odeio gente que gosta de pé. Eu acho bizarro, mas enfim. Não é isso o assunto. Gente, eu que estava gravando o vlog antes de sair de casa e não gravei mais. Um cafezinho da H&M. H&M do leio. Gente, ganhamos sobremesas novas do chefe. Eu adorei. Vamos provar. Que dó, porque eu estou fazendo isso. Muito bom, tá bom? Fazendinho, ó. Muito bom. E essa lente aqui é fantástica, essa lente ali. Não, eu amei. Qual que é? Lente ali. 58. Porque hoje eu tenho uma 38. É lá, não? É muito 28. É, porque essa daí... Vixi. Viemos na feira. Cris finalmente comprou uma câmera pra ela. Bem-vinda. Obrigada. Tem alguma pessoa... Não, é, que fica muito mais... A faixa é natural muito assim, nos lugares. E também, é uma câmera... Ela não tem flash, né? Nem igual a de da Estéreo. Se quiser flash, pode até por flash. Mas não recomendo. Não tem mais Estéreo. É flash todo mundo presente. Eu compro muito com ela, que vive nesse mundo. E assim, eu vejo... Pois é, uma boa doutora. É, ela é ótima. Ela que me ajuda sempre. Ela sabe calcular muito bem. Pensa muito. Eu acho que a mesma coisa é, por exemplo, Eu tenho essa aqui, que eu ando com essa bolsinha pra lá e pra cá, que eu não tenho uma bolsinha dela. O legal também é ir tirando, tipo, Faz uma configuração que você acha que tá correta e marcar. Tipo, ah, pra essa foto eu usei essa e essa e essa. Com mais luz. Você consegue, tipo, lembrar da próxima vez. Tipo, olha, de dia é bom usar essa abertura. É, mas é, tipo... É treinando, né? É. É, acho que o primeiro filme principalmente. Não, o primeiro filme é, tipo, tá pronta pra errar. Nossa, eu fiquei até pensando quando você tava falando de se aprimorar na fotografia. Não, gente, já são a faulada. Aí o universo aqui. Acabei de pegar o Mini Cooper. A gente... Vou esperar a Cris e a Canoste. E a gente vai abrir esse capô, hein? Estamos no Instituto Artium. Fica aqui no Higienópolis. É muito legal porque tá tendo essa instalação. Parece que eu botei algo em cima do vídeo. Mas é da parede. E aí quando você encontra os pontos, você consegue enxergar. Olha que legal, gente. Eu não sei até quando fica aqui essa instalação. Mas olha a pena a visita. Pretty woman. Botando em café, açaí, tá um calor. Surreal. E o quê? Vamos comer um bolsinho pra depois ir pra outro lugar turístico. Mais demorado, mais luz entra. Então é cinco segundos eu vou botar água. Ele vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Enquanto ele tá abrindo, tá entrando muita luz. Se eu tô aqui agora, boto no quatro, eu boto 250, 500. E já tem luz. Eu vou abrir, vai entrar a luz e ele vai fechar. Não precisa de luz. Não precisa de luz. Nossa. Vamos deixar combinar. Seguinte, vamos tirar foto. A ideia é, tem uma ponte ali do Ibirapuera. Pera, aqui não para. Aqui, ó. Aqui, ó. A fotógrafa. Gente, e o melhor de tudo é que a gente não tá pedindo. Ai, Canoche, não para de tirar foto. É a espontaneidade essencial. Pou. Pou. E aí eu vou passar. Elas vão estar em cima da ponte. Eu vou passar na 23 de maio. E a gente vai ter o clique perfeito pras fotos. É isso. Aguardem no vídeo. Minha equipe, aguardem. Olha aqui. É assim. É assim. Não para de produzir. Maior função para tirar foto da Maria, ó. A Canoche tá ali. Ela vai passar aqui. E ela vai fotografar ali. E eu vou gravar aqui. Já vacilou uma vez. Fotógrafos importando. E eu. E o último que eu saio de um bracinho. Que eu fiz. Eu falei, mano. Eu juro, eu não acreditei. Eu falei, mano. E o tanto de galera que passava buzinando. Tipo. Porque a gente tava com a foto lá. Deita a dona. Deita a dona. Gente, quem tem que ter no meu carro no meu carro? Gente. Já, gente. O cartão cheio. Ah, aparece a gente aqui, ó. O que é isso aí? Quando um judeu. O que é que tem a ver o jeito? O tempo restante do livro é cerca de uma hora. O que é que ela dá? Falta uma hora. Boa tarde. Abastecer no carro. Já estamos aqui. Gente, a experiência de abastecer um carro. E a gente combina com os carros. Descoberto. A gente combina muito. Olha só, galera. Não combinamos? É, é que a gente se preparou especialmente pra andar de miniculpa. Então a gente tá... O mar. Ei. O mar. De graça, não é de graça. Peraí, amor. Injeção na peste. Jantando. Jantando jantando japa com as jabas. Exato. Gente, isso aqui é muito bom. É ridículo de bom. É muito bom. Olha essa vaca. Bom dia. Pós-treino. Muitas revistas. Vamos ver. Presente da Doma Arquitetura. Fotógrafo sobre fotografia. Será que o Matheus falou que ele ia mandar e eu não lembro? Gente, eu amei. Má, muito obrigada. Namorado fofo, né? Esse que eu tenho. O bilhete. Eu tenho um livro desse cara. Que é com a capa preta. Tipo, meio que o início da fotografia. Tem muitas dicas. E é assim, ele tem uma coleção gigantesca. De tipo, fotografando pessoas na rua. Fotografando paisagens. É início da fotografia. Fotógrafos. Fotógrafos sobre a fotografia. Olhe, pense e tire fotos como os mestres. Deixa eu ver os mestres. Man Ray. Obviamente. O único que eu conheço. Eu amei esse recebido do meu namorado. Te amo. Também chegaram algumas coisas da Vans pra mim. Um dia eu vou fazer um vídeo com todos os meus tênis da Vans. Porque assim, todos são incríveis. Todas as collabs que eles fazem. Mas eu achei bem... Interessante. Meio macabro. Como sempre, tudo lindo, né? The Shining. Obrigada Vans. Tô indo pra rua. Resolver algumas coisas da obra. Deciso ir na Leroy Merlin comprar privada. Passar na obra pra deixar umas luminárias que chegaram aqui em casa. E eu estou atrás da tampa da minha garrafa. Que eu não acho de jeito nenhum. Don't matter to me what you say. Nossa, gente. Cadê a tampa? Ai, que calor, misericórdia. Santo Cristo. Vim aqui na Leroy Merlin. Não tinha nada do que eu queria. Que eu tô procurando uma lista gigantesca de coisas pra banheiro. Estou indo na Pelha Norte. Não é fácil. Segunda loja que eu venho procurar. Uma privada específica. E um lavatório específico. E não encontro. Já tem bastante coisa que chegou. Móveis, tudo mais. E aí, estamos correndo contra o tempo. Pra eu entrar aqui o quanto antes. A máscara tá presa no meu brinco. Mais um dia normal na minha vida. Meu namorado está em Los Angeles, trabalhando. E ele mandou uma mensagem dizendo que a Hailey, que o Paramore estava ensaiando perto de onde ele está no estúdio. E ele acabou de me mandar uma mensagem falando que cumprimentou ela e tocou na mão dela. Estou instável em choque. E ele mandou uma mensagem falando que cumprimentou ela e tocou na mão dela.